Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, é verdade. Sério, eu estava com muita vontade mesmo de gravar um vídeo, sabe? Hoje é segunda-feira, que é sempre que eu ligo, que nós adoramos muito. Neste momento, se eu não me engano, são mais ou menos 6 horas, então eu cheguei a casa, está aquilo friozinho, sabem? E é tão bom assim chegar depois de uma segunda-feira, não é? Outro dia da semana, depois de estarmos na escola, depois de um dia de trabalho, faculdade, não sei. É tão bom chegarmos assim em casa, estarmos assim sozinhos, estarmos assim no quintinho de casa e é sempre tão bom chegar a esta hora do dia e gravar um vídeo, sério. Assim, fim de tarde é uma das minhas horas favoritas para gravar vídeos. Então, exauritos, cá estou eu para vocês. Bom, e como vocês viram no título do vídeo, hoje estou aqui para gravar uma coisa que assim não é muito habitual, gravar, mas eu sei que vocês gostam muito. Então pessoal, hoje estou aqui para gravar um haul, sim, um haul de comprinhas para os sales de 2018, é verdade. Vou mostrar-vos assim todas as comprinhas que eu fiz nesta época de sales de 2018. Eu sei que ainda não acabou, não é? Aliás, os sales estão a metade, se não me engano, acabam mais ou menos no fim de Fevereiro, não é? Tenho de concentrar, a câmera é ali, não é? Neste lado. Eu estou habituada a gravar com a câmera deste lado, mas agora é ali, tá? E assim, exauritos, eu comprei algumas coisas nos sales, assim, não foi montanhas de roupas, como algumas pessoas costumam comprar, não é? Mas eu comprei algumas coisas, até algumas coisas que eu já andava do olho há algum tempo e quando eu encontrei mais baratas, eu acabei por comprar, não é? Coisas muito interessantes. Até já comprei alguma roupa para o verão, não é? Porque vocês sabem que o verão não está de nada a estar aí e vocês sabem que eu sou uma pessoa que ama o verão. Então, para mim, a melhor época do ano é o verão, adoro as roupas, adoro, assim, aquela vibe de estar na praia, piscina, férias, não é? Mas pronto, até eu vou mostrar-vos aqui as minhas comprinhas e sem mais demoras, vamos lá. Bom, então, quero só dizer que se fores novo aqui no canal, o meu nome é Isara Martins, tá? Tenho 15 anos. Quero que saibas que és muito, 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 muito bem-vindo aqui ao meu canal, né? Ao nosso canal. Não te esqueças de deixar já o teu like se tu gostares de vídeo, assim, de haul, de looks, de comprinhas, saltos, etc. Não te esqueças também de te inscreveres aqui no canal, tá? Para fazeres parte da nossa família de Isauritos. E de me seguir no Instagram, tá? Vai estar aqui a aparecer, é Isara.oficial. Por que, lá, eu estou muito ativa, gravo várias Insta Stories, posto lá muitas fotos para vocês. Falo também muito convosco por mensagem, tá? Por isso, vai lá seguir, manda uma mensagem que mesmo que eu demore, eu vou responder, tá? Bom, então vamos começar, Isauritos. Eu tenho aqui os sacos, não é? Tem algumas coisas que estão ali soltas também. E algumas coisas eu já comecei a usar, inclusive, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Comentem aí embaixo, Isauritos, se vocês também fazem isto. Quando eu compro uma coisa, por exemplo, eu vou a uma loja, eu vejo uma t-shirt e eu compro. Eu sinto que tenho que estrear algo no dia a seguir. É sempre assim, sabe? Eu não gosto de comprar as coisas e ficar assim muito tempo sem estrear. Eu gosto sempre de estreá-las, assim, logo depois de comprar. Antes de começar a mostrar aquelas compras que estão nos sacos, eu acho que vou começar por mostrar, não é? As coisas que eu estou a usar neste momento, sim. Porque algumas das coisas que eu estou a usar neste momento, não é? Neste lookzinho que eu adorei muito, são comprinhas que eu fiz nesta época de saldos. Por exemplo, esta camisa aqui, que ela já apareceu em vários vídeos, em várias fotos do Instagram, não é? Olha, eu vou tirar para mostrar-vos melhor. Eu adoro este estilo, assim, de camisa casado, assim, ficam soltinhos e muito compridos. Ela é, se eu não me engano, da Bresca. Ela custava, acho que, 20 euros e ficou a uns 10, não é? Me desconto muito bom, de metade do preço. Olha, sério, eu estou muito apaixonada por esta camisa mesmo. Muito, muito, muito. Ai, muito linda. Já fiz vários looks com esta camisa, tá? Por isso, sigam-me no Instagram para vocês verem. Deixem-me voltar a vestir-la, não é? Porque está aqui um friozinho, não é? E também dá aquele toque, assim, destino. Ah, se alguém perguntar, não é? Eu já tenho mostrado esta blusa, não é? No meu vídeo de comprinhas de Natal. É verdade, Sori, se eu estou a usar, é a minha blusa do Freddie Mercury. Olhem. Vários de vocês perguntaram lá nos comentários do vídeo onde é que eu tinha comprado a blusa. E foi na Bresca também, tá? A blusa também, esta aqui também foi da Bresca. Só que agora, na época de sales, eu já não a encontrei, tá? Por isso, vocês talvez encontrem. Mas nas lojas de Bresca, onde eu fui ultimamente, eu não encontrei. Encontrei várias, de outros filmes, de outras bandas. Mas esta aqui do Freddie Mercury em específico, eu já não a encontrei. Bom, e continuando, Sori, para passar para a próxima peça, não é? Que eu comprei nos sales, que inclusive eu também estou a usar. Que são estas argolas aqui, meu Deus. Ou seja, não tem noção de quão eu estou apaixonada por estas argolas. Eu sempre quis ter, assim, umas argolas. E agora eu tenho. Eu adoro, assim, o efeito com que fiquem, sabe? Eu estou viciada. Gosto mesmo muito de me ver com elas. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Elas são da Clarice e custaram mais ou menos 10€. Olhem. Elas são, assim, este estilo grande. E, a sério, estou a adorar muito estes looks com argolas. Vocês veem que eu estou, assim, numa vibe muito anos 90, não é? Anos 70. Vocês sabem que eu adoro, assim. E, por terminar, assim, de comprinhas de sales que eu estou a usar neste exato momento, não é? Eu também estou a usar aqui estas calças que são as famosas calças rasgadas, não é? Vocês dizem sempre que adoram estas calças e sales. Eu também adoro muito, sabe? Elas são umas mam jeans. E, sim, eu sempre gostei de mam jeans. Gostava muito de ver. Acho que são calças de um estilo muito confortável. E, sério, ficam muito bonitas mesmo no corpo. Em qualquer corpo, com qualquer roupa, as mam jeans ficam sempre bem. Só que eu senti algum medo, sabem? Porque eu sempre estive muito habituada a usar calças muito justas, não é? Aquele modelo skinny. Então, eu tinha muito medo que não gostasse, assim, das mam jeans. Ou que, pronto, não me assentasse assim bem. Mas, desde que eu comprei estas aqui, eu tenho duas agora, no momento. Desde que eu comprei estas aqui, que foram as minhas primeiras, eu estou tão, mas tão, tão, tão apaixonada. Elas são todas rasgadas, não é? Como vocês também sabem, calças, para mim, têm que ser rasgadas. Eu tenho outras calças a ser rasgadas, não é? Óbvio, eu também gosto. Mas, eu amo muito, muito, muito calças rasgadas. Então, por cima, estas estão muito rasgadas. Então, os aritos, esta que eu comprei aqui, foi, sério. Esta que eu comprei a camisa, eu gostei de tudo, não é? Adorei todas as comprinhas que fiz. Mas, estas calças são aquele ícone. E, assim, elas são da Plumber, tá? Muita gente pergunta também. Elas são da Plumber. E elas custaram 15,99€. As custavam 30€, mas com os saltos ficaram 15,99€. Passando para estas comprinhas que eu tenho aqui. Também ainda, na Vibe Plumber, eu comprei outra coisa fantástica. Que eu também já tinha visto. Só que era, assim, um pouco cara. E agora encontrei nos saltos, então fiquei muito feliz. Como eu disse, já tem aqui algumas coisas na Vibe de Verão, não é? Eu comprei este croppedzinho. Acho que é um cropped. Esta blusinha, assim, justinha. Que fica com a barriga amostra, porque também é um modelo de roupa que eu gosto muito. Ela custou 3,99€ e custava 16€. Olha só, foi um grande desconto. E havia várias cores, mas eu preferia esta aqui. Ela é muito gira. Ela fica muito bem com umas mam jeans, não é? Ou mesmo com uma saia. É sério, adorei muito. Ela é assim, com este elástico. E fica assim. Gostei mesmo. Adorei muito. Passando para o que eu comprei na Letiz. Eu comprei este top aqui. Olha, um top de desporto. Mas que eu, às vezes, não gosto de usar só para desporto. Aliás, às vezes, até é para o menos que eu uso. Eu gosto, assim, de usar mais, quando faz mais calor, não é? Adoro usar, assim, estes tops com umas calças de cintura subida. Por ficar, tipo, o top e as calças logo por baixo. Então, olha, foi este top aqui da Letiz. Ele custava 9€ e ficou a 6. Olha, eu já tirei a etiqueta, no caso, ele é assim. Muito gira, muda muito gira. Eu tenho alguns já, mas este aqui é um modelo que eu gosto muito. Porque tem este cruzado cá atrás. Então, foi esta a comprinha que eu fiz na Letiz. The Guy M. The Guy M, que eu comprei The Guy M. Ah, ok. Eu comprei também este top aqui, não é? Assim, mais ou menos o mesmo estilo. Só que este já não é de desporto, não é? Este topzinho aqui. Assim, olhem. Também para usar da mesma forma. Aliás, acho que esta é a parte da frente. Exato. Esta é a parte da frente. Assim, gosto brilhante. Eu gosto muito de brilhante. E também vai ficar lindo com umas mam jeans. Aliás, tenho aqui outras mam jeans que eu já vou vos mostrar. Que é um modelo um pouco diferente. Com um casequinho cabal por cima. Até se as calças forem mesmo cintura subida, até dá para usar agora. Agora, agora não, não é? Porque estamos em janeiro e ainda está muito frio. Mas talvez aqui é umas semanas, uns meses. Mais ou menos em março, quando começar a primavera. Com um casaquinho e este top. E umas calças de cintura bem subida. Vai ficar fantástico. Ele é da Guy M. E ele custava R$4,99. E ficou R$3,99. Não foi um desconto assim tão grande. Mas já ajudou, não é? Os orígenes de um eurinho ajudam sempre. Ainda nesta vibe de Guy M. Eu comprei uns totós, não é? Também tiveram desconto. Eles custavam... Deixa eu ver. Custavam... 2 euros e foram só 50 centímetros, não é? É um desconto muito bom também. Eu estava a precisar porque eu sou a pessoa que está sempre a perder totós. Sempre. Por exemplo, eu tenho este aqui. E acho que este totó é o totó que já me durou assim mais tempo. E tenho mais ou menos há dois dias. Sim, eu estou sempre a perder. Sempre, sempre, sempre. Ai, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? A última compra, assim, da Guy M. Foi este casaco aqui. Este casaco aqui é mesmo aqueles achados de salos que... Meu Deus. Bom, estes casacos aqui são o modelo, assim, mais usado, assim, de casaco no verão. No verão, ó. Eles são estes casacos, assim, com este pelo, não é? E depois são estes tios, assim, compridos. Que depois fica com esta partezinha aqui na cintura. E eu já tinha um azul escuro da Plum Ben. E não estava a precisar, assim, de mais casacos. Porque ele já estava assim a dar para o que eu quero, não é? Mas, quando nós fomos lá à Guy M. E encontramos este casaco aqui. Que custava 50 euros. Ah, 16 euros. Meu Deus. Não deu. Não deu. E, assim, é sempre bom ter as opções. Porque eu sei que este casaco não vai durar só um ano. Tanto este como o da Plum Ben vão ser para durar, não é? Ele é assim. Ele tem pelo por dentro. Ele é, assim, esta cor verdinha. Que eu gosto muito. Ele dá para tirar o pelo, não é? Às vezes pode dar mais jeito. E, sério, este casaco aqui foi um achado. 16 euros. Quando nós fomos lá, uma vez a seguir. Porque estas comprinhas não foram todas feitas no mesmo dia. Uns dias depois nós fomos lá e já não havia praticamente nenhum. Só havia tamanhos muito grandes. Isto é mesmo aqueles saltos que valem a pena. Ah, ainda comprei isto aqui da Guy M. Nasci uma parte um pouco de maquilhagem. Apesar de ter comprado nenhuma maquilhagem específica. Eu comprei também um pincel, porque eu estava a precisar de um pincelzinho para as sombras. Porque eu agora estou, assim, numa de aprender a fazer sombras. Fazer sombras não, não é? Mas fazer sombras nos olhos, sabe? Vocês entenderam? Então eu comprei este pincelzinho aqui. Olha, ele tem duas pontas. Ele serve para esfumar. Calma. Gostei esta aqui maior. E esta aqui mais fininha. Ele também teve um descontozinho. Se não me engano ele era mais ou menos 4 euros. Ou mais. Até acho que era mais. E ficou 1,99. Acho que foi isso. Bom, então pessoal. Agora nesta vaga também de pincéis de maquilhagem. Eu comprei uma coisinha da Primark. Sim, porque eu também estou, assim, numa de aprender, assim, a fazer sobrancelhas. Não é? Eu estou muito apaixonada. Eu adoro, assim, sobrancelhas grossas. Eu até estou, assim, a tentar aprender a fazer mais ou menos, tá? Ainda estou muito principiante. Mas eu comprei este pincel aqui mesmo para isso. Não só para as francelhas. Mas também vai servir para as sombras. Quando eu quiser definir mais alguma coisa. Ele não teve compreensão. Estava a dar 1,50 euro. E foi 1,50 euro. Muito barato mesmo, né? Os produtos da Primark. Especialmente na maquilhagem. Eles têm várias coisas e muito baratas. Então, olha. Ele é assim. Ele ainda está fechado. Eu vou abri-lo. Eu, aliás, não abri para mostrar aqui no vídeo. Não é melhor. Ele tem esta ponta aqui. E tem esta ponta aqui como se fosse rímel. Como se fosse o aplicador de rímel. Que, na verdade, é para pentear as sobrancelhas. Para terminar, acho que sim. Para terminar, eu vou então mostrar as minhas outras MAM jeans que eu comprei. Olhem. São estas aqui. Eu também já apareci, aliás. Algumas vezes eu cheguei-me com elas. Vocês também me perguntaram várias vezes. Elas também são da Plumbert. Ah, e foram o mesmo preço. Gostavam de 30 e ficaram a 15,99. Então, olhem. Elas são um modelo não rasgado. É verdade. Isara Martins tem umas calças não rasgadas. É verdade. Isso é muito legal que por isso é verdade. Então, olhem. Mas elas são muito, muito, muito giras mesmo. MAM jeans. Olha, elas estão arregaçadas, não é? Porque eu uso sempre arregaçado. Mas, olhem. Elas são uma cor, assim, uma ganga mais escura. E também são uma ganga diferente. Um pouco mais grossa. Em cintura subida. E também ficam sempre com este efeito que dá, assim, uma cintura um pouco mais fria, não é? E também adoro muito. Adoro. Adoro MAM jeans, sabe? Agora estou muito apaixonada por MAM jeans. Então, pessoal, foi este o meu videozinho, meu haul de saldos 2018. Acho que não vou comprar agora mais nada, se for mais alguma vez aos saldos. Porque, assim, já comprei tudo o que precisava, assim, necessitava até mais algumas coisas. É pá, se aparecer uma coisa, assim, que seja muito wow, eu não digo que não compro. Mas, pronto. Depois, se eu comprar mais alguma coisinha, eu mostro aqui para vocês, tá? Espero mesmo que tenham gostado do video. Deixem aí em baixo o que é que vocês acharam. Deixem aí em baixo qual foi a vossa peça favorita. E deixem aí em baixo também se vocês foram aos saldos e quer comprar, tá? Exabritos. Se tiverem alguma dúvida sobre o preço de alguma coisa, ou sobre alguma loja, comentem aí em baixo também, tá? Que eu vou estar a ler e responder, mesmo que eu demore um pedacinho. Deixem-me pensar em mais. Se gostarem de videos, assim, deste tipo, assim, de haul, de me mostrar algumas comprinhas, digam aí em baixo também, tá? Porque eu vou fazer mais. E foi isso, pessoal. Um grande beijinho para vocês e tchau!